Eu sou o Roberto Marques, essa é a minha oficina de quarto, e hoje eu vou mostrar para você como é que eu fiz a cama flutuante no estilo japonês para minha filha. Eu comecei a minha oficina de quarto em março de 2017. Eu comprei a minha serra de bancada da Bosch, comprei a minha bancada na loja do Mecânico, e comecei a fazer os meus trabalhos baseados nos vídeos do YouTube, nas aulas do Elias Guirão e de outros youtubers sobre o nosso hobby, que é a marcenaria. Depois de fazer o primeiro projeto, que foi uma cadeira escada, por volta de setembro, a minha filha me pediu para fazer uma cama flutuante no estilo japonês. O que é cama flutuante? É aquela cama onde os pés ficam mais para o meio da cama, e se você estiver em pé, você olhar para o pé na quina da cama, mas você não vai ver o pé, porque o pé está mais no centro da cama. Eu fiz uma pesquisa no Pinterest, e aí, vocês estão vendo essa imagem aí, foi a imagem que, vou dizer assim, me deu uma primeira ideia. E pesquisando então no YouTube, eu achei um vídeo de um alemão que fez uma cama bem bacana, uma cama flutuante, em pinos, mas só que era uma cama king size. O vídeo vocês vão ver aí embaixo, na descrição, para quem quiser assistir o vídeo do alemão. Esse vídeo me deu uma ideia boa de como fazer os pés da cama. Eu não queria fazer uma cama king size, o pedido da cliente era uma cama no estilo japonês. Como ela pediu uma altura do chão até a parte de cima do colchão, de 45 centímetros, me sobrou 25 centímetros para fazer a cama. Eu dividi esses 25 centímetros em duas partes. Os primeiros 13 centímetros do chão, seria o vão livre, onde estão os pés, no centro da cama. E os 12 centímetros acima desses 13, seriam as laterais. No nosso projeto, a estabilidade foi facilitada por causa dessa distância de 13 centímetros do chão para o início das laterais da cama. A madeira que eu escolhi foi Tauari. Comprei no Rio de Janeiro, na loja Serral de Madeiras em Caxias. Por que Tauari? Primeiro, porque é uma madeira clara, ela queria uma madeira clara, porque o custo por metro cúbico aqui no Rio de Janeiro do Tauari é menor e porque é uma madeira densa e forte e eu precisava de uma estrutura da cama bastante forte e pesada para poder suportar o peso nas laterais onde não tem os pés. Fiz, então, um desenho de como seria esse projeto e o meu processo criativo funciona assim. Eu imagino primeiro como é que eu vou resolver o problema de montar e desmontar a peça, como que eu vou fazer as uniões dessas laterais. Eu gosto de usar os parafusos com buchas americanas internamente para não aparecer nada por fora. E a gente sabe que toda a cama tem que ser desmontável. Nesse caso, a cama de casal ficou com 1,90m no comprimento por 1,40m na largura, na parte interna. As laterais de 12 centímetros de altura e todas as madeiras com 2 centímetros de espessura, as tábuas. Então, a primeira preocupação foi como resolver a questão de montar e desmontar as laterais, o pé da cama e o estrado para poder levar essa cama para o cliente, botar no elevador, botar no carro, enfim, fazer a montagem e desmontagem da cama. A segunda preocupação foi a largura dos caibros para os pés, porque eu precisava de uma solução forte e que aguentasse o peso de uma pessoa de 100kg sentada na quina da cama sem a cama se movimentar. Pela solução do vídeo do alemão, com 2 pés, eu achei que, para o meu caso, ia ficar pouca coisa 2 pés. Então, resolvi fazer com 3, para ficar uma estrutura mais pesada e exatamente para eu poder ter essa certeza de que sentado na quina da cama ela não iria se movimentar. Eu fiquei, então, com duas opções para fazer essa união das laterais, as maiores com as menores. Uma opção reta e uma outra opção em 45 graus. Na ocasião, setembro e início de outubro de 2017, não tinha o grupo Marceneiros Medo. E a pessoa que me ajudou foi o nosso amigo Fernando Belchior. Ele me atendeu pelo número de WhatsApp, a gente trocou informações, eu mandei o que eu estava pensando em fazer, ele deu sugestões, enfim. Acabamos por decidir fazer os pés em 45 graus. a seguir vocês vão ver aí o vídeo que eu mandei para ele. Veio que, olha, essa daqui é a parte de cima. Agora, a parte de baixo, seria aqui assim. Junta lá. Junta aqui assim. E aí, a parafusa, aqui já vai estar pré-parafusado, né? Aí vai parafusar aqui, nesse sentido. Só que aqui vai ser um pedaço menor. A princípio, essa conexão de 45 graus dos pés maiores com os menores, parecia ser um negócio legal, mas depois do projeto pronto, ficou uma solução ruim. Por que ruim? Porque, como a cama de monta e desmonta, na hora que a gente aparafusa essas laterais, essa fresta a 45 graus, ela não fica justa de maneira a sumir o vão, né? Aparece, como a madeira trabalha e esse aperto de parafuso não é efetivo, aparece uma fenda, uma fresta de um a dois minutos. Vocês vão ver aí na foto como que ficou essa folga. Eu não gostei. Esse realmente foi um tiro no pé. Depois que a cama estava pronta, ficou essa folga, que vocês podem ver aí, e não me agradou. Como não? A cliente não reclamou. Projeto bom é projeto pronto. Vida que segue. Ficou assim mesmo. Ficou assim mesmo. Ficou assim mesmo. Amém. 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 Dá. Filma aí. Dá pra ver inteiro. Aperta a bolinha vermelha. Já apertei a bolinha vermelha. Já tá filmando. Atenção. É o teste de carga na beirinha, em pé, no cantinho. Vai dar ou não vai? Já deu. 94 quilos na quina. Nem se mexeu. Vamos ver lá de cá. Olha lá. Aqui não deve chegar pra trás. Poder botar você...